Olá, é um prazer estar participando desse seminário. Meu nome é Durselânia da Silva Soares e venho apresentar o texto intitulado Comentário Geral da ONU nº 15, o reconhecimento do direito humano à água e o alargamento da acepção de alimentação. O objetivo desse texto é investigar sobre o direito humano à água potável, pensando o referido direito à água como um alargamento do direito humano à alimentação adequada, em consonância com o Comentário Geral da ONU nº 15. O direito humano à água habilita todas as pessoas a consumirem água potável suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e disponível para o uso pessoal e doméstico. O consumo de uma quantidade adequada de água potável é necessário para se evitar a morte por desidratação de uma pessoa, reduzindo-se o risco de doenças relacionadas com a falta da água para o consumo, cozimento de alimentos e higiene pessoal. Negar às pessoas a água potável é negar-lhes o direito fundamental à vida. Além disso, a água deve estar disponível e cumprir certos níveis de qualidade. Melhorar a disponibilidade de abastecimento da água é crucial à saúde pública, uma vez que este é o terceiro maior fator de risco para a saúde, principalmente nas nações em desenvolvimento, locais em que ocorrem as maiores taxas de mortalidade. O direito humano à água é essencial à vida digna e foi reconhecido pelo Comentário Geral da ONU nº 15 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, emitido em 2002, que concluiu no seu texto o direito à água como pressuposto de exercício e cumprimento dos demais direitos humanos. O comentário geral ressalta que a água deve ser tratada como um bem social e cultural e não como um bem econômico e que o exercício desse direito deva acontecer de maneira sustentável. O parágrafo 1º do comentário revela que a água é um recurso natural limitado e um bem público fundamental à saúde e à vida. A Declaração Universal dos Direitos do Homem permite a compreensão de que a água é um direito humano que garante a vida, razão pela qual é inconcebível a vida sem água, o que impõe a interpretação de que a ausência de referência a esse direito em seu texto é devido ao momento em que ele foi escrito, porque naquela época não se poderia imaginar que a água viria a se tornar escassa e que fosse necessário expressar sua importância em um documento internacional como forma de garantir seu acesso. Certo é que a água é um bem finito, um recurso natural limitado e fundamental à vida e à saúde dos seres vivos. Logo, o direito humano à água é indispensável à vida digna, condição necessária à realização de outros direitos humanos e fundamentais, como a saúde e a alimentação. Direito esse que deve ser garantido a todos, de maneira contínua, em uma quantidade adequada e segura, que seja suficiente ao consumo e higienização, mantendo-se a qualidade de vida das pessoas. Desta feita, a partir de doutrina contemporânea e clássica, texto constitucional e declarações internacionais trazidos à pesquisa, entende-se ser imprescindível a garantia ao acesso à água potável. Bem ambiental é essencial à efetivação dos direitos fundamentais mais básicos, devendo ser garantido a todos. Salienta-se que a degradação do meio ambiente é um fato notório no cenário ambiental mundial e que os diversos interesses de ordem essencialmente econômica e corporativa que circundam o tema colocam em risco o direito à água, bem como o direito humano à alimentação adequada. Obrigada e bom seminário a todas!